Dia de manhã Dia de manhã Já era onze Quando um tigar Some Semi Some Unha destino Oh Deus Mas por que Se inocência É virtude E tribo desvidar Se até Jesus Pode provar E sonhar favor Oh Deus Mas por que Outro dia De manhã Dia de manhã Dia de manhã Já era onze Quando um tigar Some Sem mim Sem mim Sem mim Só me Cunha destino Oh Deus Oh Deus Se inocência Se inocência Agora Agora Sobre a Sobre a Sobre a Sobre a Llorar Esperar Para o Sobre a Sobre a Sobre a